Quem mesmo? Quem mesmo? Ela é a cara do golpe Quem é esperto corre Depois que ganha que ela não quer amorzinho nem carinho Ela gosta do relaxo e some Mas se quer vai lá experimentar Aquele inesquecível blow de metal Aquela que cada violenta Que quica, que quica E não sai da cabeça, não sai Enfrentiça a vítima depois da morte Correndo em linda a morte Ela é lisa, é doida, sexa, assassina De coração que tá em paz Ela é bom, bom demais E o love dela é bom, bom demais O foda é que ela é Bom, 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 bom demais Ela é bom, bom demais E o love dela é bom, bom demais O foda é que ela é Bom, 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 bom demais Mas se quer vai lá experimentar Aquele inesquecível blow de metal Aquela que cada violenta Que quica, quica e não sai da cabeça Ela é feitiça a vítima depois da morte Correndo em linda a morte Ela é lisa, ela é doida, sexa, assassina De coração que tá em paz Ela é bom, bom demais E o love dela é bom, bom demais O foda é que ela é Bom, 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 bom demais Ela é bom, bom demais E o love dela é bom, bom demais O foda é que ela é Bom, 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 bom demais Ela é bom, bom, bom demais E o love é bom, bom, bom demais Bom, 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 bom demais O foda que ela é Quem mesmo? Prenica Prenica